Música Nesta terça-feira o bloqueio atmosférico continua atuando sobre as áreas do Brasil e o grande destaque é que a frente fria se desloca em direção ao sudeste mas vai agora ter atuação de uma área de alta pressão sobre o Rio Grande do Sul e por isso o cenário é de tempo firme em todo o estado a terça-feira vai ser marcada por sol porém por temperaturas baixas na região principalmente na campanha gaúcha o amanhecer vai ser gelado e pode até trazer algum cenário de transtornos em áreas agrícolas que restaram ali no estado boa parte também do centro-oeste, das áreas do Matopiba, do sudeste ainda vão seguir com o sol o produtor continua colhendo e fazendo as atividades em campo mas o destaque mesmo fica para essa geada que pode acontecer na campanha gaúcha temperatura mínima de 3 graus em Bagé, Uruguaiana com 4, Santa Maria com 6 na quarta-feira o cenário de geada pode voltar a se repetir mas não só na campanha a região da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, áreas centrais do estado de Santa Catarina e o sul do Paraná a quarta-feira promete ter até temperaturas abaixo de zero então é o primeiro frio de outono que vai acontecer fora da serra ou seja, a geada da campanha gaúcha é a primeira ainda que deve ocorrer é nesta terça-feira além disso, teremos condição de chuva persistente no norte do Brasil ao longo desses próximos 5 dias vai repondo a água disponível no solo que já está bem abastecido o norte continua com essa chuva frequente enquanto o centro-oeste, o sudeste e o Matopiba permanecem secos o cenário para o milho segunda safra não é bom já tem restrição hídrica por falta de chuva o calor à tarde continua para boa parte da região exceção apenas para a cidade de São Paulo, áreas próximas do litoral que depois da passagem dessa frente fria a temperatura vai reduzir um pouco mas volta a aumentar já na quinta-feira então ainda teremos solo seco sobre o noroeste do Paraná sul de Mato Grosso do Sul e também áreas do estado de São Paulo, Goiás e o norte de Minas em contrapartida, o Rio Grande do Sul vai ter a terça e a quarta-feira de trégua na chuva mas na quinta as pancadas voltam não com aquela intensidade dos últimos dias mas o solo está completamente saturado e mesmo a chuva de 100 milímetros pode trazer estragos para a região na próxima semana as pancadas avançam sobre Santa Catarina região do Paraná e é uma ótima notícia para o produtor paranaense que tanto precisa de umidade no solo muitos haviam relatado para mim que estavam precisando dessa chuva e agora chega e olha só o estado de São Paulo na próxima semana também a chuva avança mas com volumes menores entre 10 e 30 milímetros são esperados a região de Palmital, por exemplo, que muitos perguntam ainda deve receber chuva mas de maneira fraca não é um volume acumulado elevado refresca os pastos mas não recompõe a umidade disponível no solo Rio Grande do Sul vai ter chuva ainda mas essencialmente em áreas do norte do estado enquanto Mato Grosso, Mato Piba e Minas Gerais permanecem secos pelo menos o desenvolvimento do algodoeiro herbáceo que precisa de bastante incidência solar vai estar favorável em Mato Grosso o oeste da Bahia a colheita do café arábica em Minas Gerais, Cone Londres, Espírito Santo e a chuva que acontece ainda com bastante intensidade em áreas do norte do Brasil e costa leste do nordeste pancadas isoladas devem ser esperadas digamos que os principais destaques da previsão do tempo para esses próximos dias é essa trégua da chuva entre terça e quarta-feira no Rio Grande do Sul mas com a temperatura caindo e isso dificulta os resgates que estão acontecendo na região e também a chuva que não ainda deve acontecer em áreas do centro-oeste, sudeste e Mato Piba de maneira tão volumosa ou seja, o milho segundo a safra que continua sofrendo escassez hídrica é